Fala pessoal de Brand26, meu nome é Murilo, e hoje estou aqui no primeiro vídeo do canal, eu já quis subir fotos, quero compartilhar com vocês, a ideia que eu tive, um compartimento para a gente guardar a lente da gente, evitar o fundo, que é o principal atacante, o inimigo de nós, fotógrafo, que nós queremos deixar nossas lentes à mostra, é tão lindo a lente ficar aqui, só que não podemos, está aqui guardada de caixa e tudo mais, anti-fundo, anti-umidade, resolvi meu problema, aqui está a solução, espero que vocês estejam vendo, estou gravando com a D3200, e aí ela não tem o painel flip, para virar para mim, mas espero que esteja dando a ver, porque 3 furos, porque eu tenho 3 lentes, é uma 18-55mm, uma 50mm e uma 55-300mm, só que eu fiz 3 furos, então eu fiz 3 furos, o tamanho certinho, do bocal dela, da ponta dela, encaixa aqui direitinho, só por cima, só encaixou, perfeito, como é que funciona? por dentro, aqui dentro, eu coloquei 5 fitas de LED, ligadas todas no branco, na ligação branca, e aí revesti toda com plástico, papel alumínio, plástico não, papel alumínio, por dentro, e assim eu fiz, né, coloquei, é uma caixa de papelão, isso aqui, tá, pode ver aqui encaixa, eu pintei de preto, porque, porque onde fica, é, meu quarto tem umas partes, combinar né, para ficar bonitinho, nunca vai ficar uma caixa de papelão ali, onde está, elas, né, o que que acontece, o fungo, os princípios básicos do fungo, o fungo gosta de onde tem, umidade, escuridão, e frio, ponto básico, o fungo se desenvolver, aqui não tem luz, aqui a luz vai ser tremenda dentro da lente, entendeu, porque, vou ligar aqui para vocês verem, olha aí, talvez na câmera, como eu regulei, talvez não esteja estourando, mas aqui tem muita luz, se eu apagar aqui meu flash, pera aí, deixa eu apagar aqui meu flash para vocês verem, ó, viu, ó, tem muita luz, isso aqui, eu deixo o dia todo ligado, entendeu, eu deixo ela o dia todo ligado, não gasta energia, o gasto é mínimo, porque é lente, entendeu, aí eu encaixo minha câmera, minha lente uma aqui, outra aqui, outra aqui, fica perfeito, e tem mais, ela, por eu ter isolado com papel alumínio, aqui gera um calor, entendeu, aqui, eu não tenho um negócio de medir com laser, mas eu aproximo que deve chegar a seus 37, 40 graus, entendeu, então, minhas lentes, ó, peguei aqui, ó, fica quentinha, sabe, a ponta, e eu, meu, atorando aqui no ar-condicionado, aqui, ó, meu, atorando no ar-condicionado, meu, atorando aqui no quarto, entendeu, e aí, ligado de noite a noite todinha, e tem de noite que amanhece o dia, tá frio, 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 eu venho aqui, pego nela, tá, a lente quentinha, entendeu, então, assim, já corta o negócio do calor, né, então, como é que o fungo vai desenvolver? No rádio desenvolver, outra coisa que eu fiz, aqui no, na tampa traseira da lente, que eu tampo, como minhas lentes não tem o diafragma manual, igual a 50 mililitros ali, só a 50 mililitros tem, é, o diafragma fica no máximo, né, de 22, por exemplo, dessa 300 mililitros, passa um fiozinho de luz aqui, o que que eu faço? Eu peguei a tampa traseira dela, e revestir de papel alumínio, com a parte reflexiva, do que que aquele fiozinho de luz que passa aqui, quando tá, tá aqui, ó, ó, tá vendo que passa fiozinho de luz, e é forte o fio de luz, quando ele, ó, já encaixou, a gente troca ali, encaixou, quando ele bate aqui, ele volta, e ilumina toda a parte de dentro, daqui da parte de trás da lente, assim é, com a minha 300 mililitros, e com a minha 300 mililitros, já a 50 mililitros, ela fica na abertura máxima, né, então, ó, tem que tampar, porque senão não dor, tem que ficar arrui no teto, entendeu, então assim, isso aqui, é, eu vou filmar ali, pra vocês verem, tanto fica prático, né, eu deixo ligar, de noite eu deixo ligar, claro que eu desligar, assim, se eu for viajar, alguma coisa, mas até porque a noite vai comigo, né, eu fiz a ligação direitinho, a gente tem a instalação direito, o corre se pegar fogo, né, olha aí, ó, aí aqui, eu coloco minha câmera, deixa eu regular o fogo aqui, que o fogo da minha 855 manual, aqui fica a minha câmera, né, aqui porque é o carregador e tal, aqui eu deixo só as cores da minha câmera, ali tá ela, vou pegar a minha 50 mililitros aqui, ó, ó, minha 50 mililitros, eu venho aqui, ó, eu achei perfeito, aí o que eu falei é isso aqui, ó, fica no teto, tá vendo, a 50 mililitros, porque a abertura, ela fica com a abertura máxima lá, ó, entendeu, mas, aí eu pego, coloco aqui, aí minha 1855 vem aqui, entendeu, fica perfeito, fica a coisa mais linda do mundo, os três ali, entendeu, e é isso, pessoal, se quiserem que eu faça na prática, ensinando a fazer a caixinha, ensinando a fazer a conexão, é, a conexão do LED, ensinando tudo, só pedir aí o wi-fi, tá muito louco, viu.